Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em ti É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia em ti, todo coração É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo trabalho E aí